Rapaziadinho, eu tô aqui mais uma vez no Minecraft Pocket Edition pra trazer aqui pra vocês spoilers, a beta da minha addon de anime Então cara, vem pro vídeo que o vídeo tá muito massa, demorou? Galera, como vocês já viram aí no início de vídeo, eu vou estar mostrando aqui pra vocês a beta da minha addon de animes Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se não foi, se inscreva no canal e ativa o sininho Porque eu tô postando vídeo todos os dias numa hora da tarde pra vocês não perder o lançamento da minha addon Que daqui uma semana vai lançar a minha addon e tá bem incrível, demorou galera? Pra quem não sabia, eu tava fazendo uma addon de anime, tá ligado? Por isso que eu fico uns dias sem vídeo, fiquei um tempinho parado, tá ligado? Que eu tava focando na minha addon e minha addon tá ficando muito top, galera E realmente você já nasce com esse menu, galera Na V1 dela, essa daqui como você pode tá vendo, é a beta da V1 Só vai ter Naruto, Dragon Ball e Nanatsu no Taizai, tá? Mas na V1.5, na próxima atualização, já vai vir com Demon Slayon, demorou? E se vocês comentarem mais anime aí, eu vou tá colocando mais anime que vocês quiserem Beleza? Primeiramente você vem com esse menu que você escolhe qual anime você vai escolher, demorou? Tipo assim, se você escolher Naruto, você clica no Shift e você escolhe Se você vai ser o Hyuga ou o Uchiha, demorou? Então tipo assim, peguei o Uchiha, pronto, vim com o Sharingan, tá? Vou pegar mais alguns menus, galera Calma aí, só pra vocês verem o dos outros, tá bom? Deixa eu pegar aqui o menu Calma aí Não tá como menu, né galera? Caramba, esqueci, meu, tá? Pronto Tá, peguei Naruto e vamos pegar de Nanatsu, tá? Então se vocês estivessem aqui, pronto Você vem em Naruto aqui, como você pode tá vendo aqui, ó Ah, tá, Naruto eu já peguei, né? O seu Zé Ruela Naruto eu já peguei Tá, Nanatsu no Taizaki E você escolhe se você vai ser demônio ou deusa, tá ligado? Se for demônio, você pega a marca demônio Se você for deusa, você pega o olho da deusa, tá ligado? Tá tipo, bem top mesmo Você tá ligado? Já pega ali o olhinho demônio Tá? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês agora Também outro menu Que é o de Dragon Ball, galera Calma aí, deixa eu tá pegando aqui o menu Que é o menu de Dragon Ball Eu não sei se vai tá pronto Ah, já tá pronto Você vem com o Super Saiyajin 1 porque tá bugado, tá galera? Mas é pra você vir com o cabelo Saiyajin Só que ainda não tem o cabelo Saiyajin, galera Porque tá na beta, demorou? Tá na beta e não tem o cabelo Saiyajin Essa daqui é a versão antecipada Que não tem todos os modos Eu vou tá mostrando aqui alguns modos Que tem na minha addon pra vocês, demorou? Primeiramente eu vou tá mostrando aqui de Dragon Ball Tem o Super Saiyajin 1, 2, o 3 O... Calma aí O God O Rosé e o Instinto Superior, tá galera? Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui Bem top, como você pode tá vendo aqui Ah, deixa eu entrar aqui no Game Mode também Só pra vocês verem também Beleza Aqui primeiramente tem o Super Saiyajin, galera Que você entrar no Shift Como você pode tá vendo Já ganha ali a minha vida Vai subindo E eu deixei ali também No canto superior esquerdo a vida, tá bom, galera? Moçando ali Então bem legal mesmo Bem top Ali tem o Ki Demorou? Aqui agora você sobe aqui Você tem o Super Saiyajin 2 Como você pode tá vendo Já tive o Super Saiyajin 2, galera Bem legal, bem bonito mesmo Esse aqui é o Super Saiyajin 3, galera Super Saiyajin 3 Eu achei bem legalzinho o cabelo, tá ligado? Cabelo assim maior Bem topzinho mesmo Cabelo, bem top Aqui é o Super Saiyajin God, galera Como você pode tá vendo Esse é o Super Saiyajin God Tá? Bem da hora, bem da hora mesmo Esse aqui é o Super Saiyajin Blue, galera Ainda tá meio bugado aqui esse olho Eu vou ver se eu tiro esse olho E vou deixar o olho do personagem mesmo, tá ligado? Mas na textura ficou meio bugado assim esse olho Mas como é aberta A gente vai arrumar quando lançar, tá? Esse aqui é o Rosé, galera Como você pode tá vendo O Rosé já tá normal Porque a gente já não fez esse erro novamente, tá ligado? Só no Blue E aqui tem o estilo superior, galera Esse é o estilo superior Bem legal Bem top Eu vou ver se eu também coloco a musiquinha do estilo superior Pra quando tá virando Isso vai depender de vocês Se vocês quiserem que eu coloque a musiquinha do estilo superior Vocês comentam aí, demorou? Pode crer Então, galera Agora eu vou tá aqui mostrando pra vocês Mano, o estilo superior é o modo mais forte da Adam Sério Olha o tanto de vida que tem nesse estilo superior Tipo, tá muito overpower o estilo superior Deixa eu dar um barra Effect clear, né, mano? Effect Arroba Clear Pronto Pra perder todos os efeitos E agora, galerinha Deixa eu também dar um barra clear pra perder ali E eu vou tá mostrando aqui os modos de Nanatsu, galera Os modos de Nanatsu é o que mais tem aqui na Adam por enquanto Tem os setes pecados Como você pode tá vendo Tem esse pecado Tem o pecado da ganância Que não tá ficando na barriga Porque ele tá meio bugado Como você pode tá vendo É beta Esse aqui é o pecado da inveja Como você pode tá vendo Já tá ali na perna Bem da hora Esse aqui é o pecado do dragão do Meliodas Tá vendo? Da ira Pecado do dragão, né? É a ira, né, Giovanni? Tá mostrando ali Beleza? Esse aqui é o da luxúria, galera Como você pode tá vendo Já tá no peito Tá bem legal mesmo Bem no peito aqui Bem top Tá ligado? Esse aqui é o do Scanner O Scanner nas costas O pecado do orgulho do leão Bem top E esse aqui é o do King O da preguiça Que tá na perna, galera Tá vendo aqui Como você pode ver Os pecados já estão todos prontos Eu vou tá mostrando aqui pra vocês As asas, galera Beleza? Tem aqui a fada 1 Tá ligado? Uma asinha bem pequenininha Bem bonitinha mesmo Aqui tem... Calma, deixa eu tá pegando aqui Tá, sem querer eu passei Mas essa aqui é a fada 3 E também tem a fada 2, galera Tem a fada 2 ali Que eu mostrei lá pra vocês Tá bem bonitinho A fada 3 aqui Bem top Eu vou tá mostrando aqui Os olhos das deusas, galera Lembra que ele tinha o olho deus? Esse daqui é o olho deus a 1 Nossa, mano Olha a textura, galera A gente trabalhou pesado na textura Quero agradecer também Toda a equipe Tá ligado, galera A equipe vai tá deixando aí na descrição A equipe Cara, muito top Essa textura dos olhos Tropa Esse daqui é o olho deus a 2, galera Como você pode tá vendo aí, mano Mano, tá A gente caprichou nos olhos, galera De verdade Nos olhos da minha Adam A gente caprichou muito, tá ligado? Ele não copiou nenhuma outra Adam Fez tudo assim do zero Por isso que demorou um pouco E aqui agora eu vou tá pegando As marcas aqui do demônio Tem a marca demônio nível 1 Essa daqui tá com a olho meio bugada Vou ver se eu tiro o olho E deixo só, tipo A marquinha mesmo, tá ligado? Tem a marca do demônio nível 2 Que eu já equipei E como você pode tá vendo A marca do demônio nível 2 Essa daqui é a nível 3, galera Tá? Mas a gente vai arrumar ainda Tá meio bugada as marcas do demônio E aqui tem o Assault Mode, galera Vamos tá tirando aqui Esse daqui é o Assault Mode Pode ver que o Assault Mode A gente já não cometeu o mesmo erro Já tá bem mais bonitinho, tá ligado? Tá bem mais da hora A textura tá bem top Então o Assault Mode Tá bem legal mesmo, tá ligado? O Assault Mode É um dos modos mais bonitos Assim da Adam Assim, da minha opinião Eu gostei muito E ele foi um dos primeiros modos Vai ficar pronto, galera Tá bem HD, cara Porque o, mano O meu texturizador Ele é bem talentoso, tá, mano? Tipo, ele é muito talentoso, mano E agora aqui é o T1, galera Esse daqui é o segundo modo Mais forte da Adam, tá ligado? É o T1 Fica com o olhinho ali meio bugado Mas esse é o T1 Eu gostei bastante do T1 Não sei se vocês vão gostar também Mas, cara Vou ver se só consigo arrumar Um pouco pra baixo o olho Pra se encaixar certinho Mas no Steve encaixa, tá? No Steve encaixa Porque o olho da minha skin É um pouco mais pra baixo Mas tá bem legal aqui o T1, galera Nossa, tá muito top o T1, galera Esse modo é muito forte, tá ligado? Então, tipo, tá bem da hora Tá bem da hora mesmo Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os modos de Naruto, galera Eu sei que vocês aí gostam muito de Naruto E no modo de Naruto A gente também caprichou, né? A gente não poderia fazer diferente, né, mano? Então a gente também deu aquela caprichada Nos modos de Naruto, beleza? Primeiramente, galera Você já vem aqui com o Sharingan Aqui, como você pode estar vendo Equipei o Sharingan Mano, é bem bonito mesmo os olhos, tá ligado? Esse aqui é o Magenkyou do Madara, galera Vou ver se eu consigo colocar o barulhinho também Do Sharingan Conectiva Eu acho bem massa Esse aqui é o Sharingan do Sasuke, galera Magenkyou do Sasuke Mano, eu arrisco a dizer que os meus olhos É os olhos mais bonitos de todas as Adon De Alibi, tá ligado? Eu gostei, tipo, demais Demais, demais, demais Dos olhos, cara Gostei muito do resultado Esse aqui é o Hinegan, galera Como você pode estar vendo, mano Tá muita cadeta, bem lindo Esse aqui é o Hinegan Supremo do Sasuke Como você pode estar vendo Tá muito, tipo, tá muito perfeito Esse é o Byakugan Caraca Olha esse Byakugan, tropa Bem lindo Esse aqui é o Tensengan Que, na minha opinião É um dos olhos mais bonitos da Adon Esse Tensengan Ele também tem muita vida É um dos modos mais fortes, tá ligado? Esse aqui é muito forte Tem o Jogun, galera Esse aqui é o Jogun do Boruto Bem da hora Bem lindo também Como você pode estar vendo E o Karma do Boruto, galera Olha aqui Bem HDzinho, tá ligado? Mano Cara, a equipe caprichou muito nessa Adon A equipe caprichou demais Tá mostrando aqui pra vocês agora Os Susanos, galera E vou deixar por último As Raposa Aqui tem o Susanoo Não, esse daqui é o 2, né? Esse daqui é o Susanoo 2 do Madara É a fase 2 Eu não peguei a fase 1, galera Ah, a fase 1 tá aqui Esse é o Susanoo 2 do Madara Esse daqui é o Susanoo 1 Calma aí, deixa eu atirar aqui Pronto Esse daqui é o Susanoo 1 Cadê o meu Susanoo 1? Caraca Mosquei de novo Calma aí Susanoo 1 do Madara Pronto Ah Olha um bug que eu achei, galera Quando essa equipe 1 vira o 2 Acabei de achar um bug enquanto eu gravava, viu? Por isso que é bom essa beta, galera Por isso que é o bom essa beta, mano Ah não, muda sim Muda sim Eu achei que não mudava Mas muda sim É bem parecido Mas muda, ó Muda sim, ó Muda Nossa, eu achei que não mudava Mas muda Caraca, não é bug não Muda mesmo Ó, esse daqui E esse daqui Calma aí Caraca Eu não sei Buguei, tá? Buguei Hoje eu já reporto lá Esse daqui é o 1 do Sasuke Como você pode estar vendo 1 do Sasuke Bem lindo Bem sano E esse daqui é o 1 do Não, esse daqui é o 2 do Sasuke Galera, não buga, tá? A visão tá bem Bem plena A visão não buga Eu esqueci de mostrar esse dos modos Mas a visão não buga Nenhum modo assim A visão buga, tá ligado? É, eu acho que se passa O nome do Mandakurama Mas a gente já arrumou Tá, esse daqui, galera É o Mandakurama Ele não tá terminado ainda Como você pode estar vendo Você só fica, tipo, com Com o negocinho da raposa e a cauda Tipo, ele não tá pronto ainda Tá, é o modo que ainda não tá pronto Como você pode estar vendo É, esse daqui é o MK1 da Kurama Tá ligado? Como você pode estar vendo Não buga Bem bonito mesmo Bem sano Cara, ficou show de bola MK1 da Kurama E esse daqui é o Barion, galera O Barion também tá bem sano Nossa, o Barion tá muito show de bola, cara Que Barion lindo, mano Nossa senhora Tá insano Não é porque é a da M Mas o Barion tá muito lindo, galera Você pode estar vendo aqui O Barion não buga E ele é muito rápido, galera Ele é muito rápido E eu vou estar mostrando aqui Pra vocês também Algumas coisinhas, galera Que, mano Aqui, como você pode estar vendo Tem algumas coisas Que ainda não Que estão prontas E ao mesmo tempo não tá Tá ligado? Que nem tem asas das deusas Que é o tipo Manto 3, tá ligado? Que é esse é o 2 E esse daqui é pra ser asas das deusas Que é depois desse E também tem a asa do Gloxinia Só que a asa do Gloxinia Não tá com efeito, tá ligado? Você coloca Mas você não ganha efeito Essa aqui é a asa do Gloxinia Bem top mesmo A asa do Gloxinia E esse daqui ainda não tá pronto, galera Olha aqui, ó Essa aqui não tá pronta ainda, tá ligado? E como é a beta Então eu só tô mostrando aqui pra vocês Que essa é a beta, galera Ainda não lançou Ela vai lançar semana que vem E aqui já tá nascendo todos os mobs, ó Como você pode estar vendo O Tihra, o Naruto O Escanor, Elisabeth Meliodas, o Ban Tá ligado? Você vai achar aqui, ó O Senju, tá ligado? Pra tá fazendo as coisas de Senju também Você vai achar a Sayadinha Aqui, ó A Sayadinha ali Você vai achar bem Muita coisa assim da minha addon, galera Tipo, é uma addon bem legal Eu fiz uma addon simples Que é pra guerra, galera Ela é focada pra quem gosta de jogar guerra, mano Então se você for youtuber aí E quiser gravar, tá ligado? A guerra Vai ficar bem legal Eu vou ficar bem feliz também Se eu ver bastante youtuber usando ela pra guerra Porque eu fiz uma addon mais focada pra guerra, tá ligado? É uma coisa mais simples pra guerra Que é o que eu gosto de jogar, que é a PVP Mas, rapazadinha Essa foi a beta da minha addon Comenta aí se vocês gostaram Se gostaram aí Vocês comentam Deixa o seu like Isso me motiva a estar trazendo mais vídeos Se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Pra você não perder o lançamento da minha addon E outros vídeos também que eu faço Mostrando outras addon Conteúdo, demorou? E é isso, galera Após o vídeo todo de uma hora da tarde Muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, galerinha 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 E aí